Música Curtiu essas imagens e esse esporte? Esse é o kitesurf, um esporte aquático bastante praticado nas praias paraenses durante o verão. Temos algumas escolinhas de kitesurf que funcionam aqui em Salinas, como nós temos instrutores também em Belém, que trazem os seus alunos para praticarem, para tomarem as primeiras aulas de kitesurf aqui na Praia do Atalaia. Antes de praticar esse esporte na água, é necessário ter algumas aulas na areia da praia. Você começar a pegar suas primeiras aulas com uma pipa de menoporte, que a gente chama pipinha, pegar como se manobra, se manuseia a pipa, depois vai para dentro d'água com a pipa maior, com o instrutor também ensinando você a manusear. Depois que você estiver bem habilitado no manuseio da pipa maior, aí você vai começar a tentar subir na prancha. Além da diversão, o kitesurf também proporciona um exercício para o corpo inteiro. Você mexe com todo o corpo na prática do kitesurf, perna, braço, quadril, é um esporte que movimenta o corpo todo. Três equipamentos são necessários para que você possa praticar o kitesurf. São eles... Você precisa de uma pipa, a pipa que ela vem com a barra, trapézio, que a gente chama traqueal, que segura a pipa no ar, e uma prancha. Curtiu todas essas dicas e ficou com vontade de praticar o kitesurf? É super simples. Em Salinópolis, dê uma passadinha na Praia do Atalaia e se aventure. Tchau, tchau.